Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como o mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará